Saudações transportadoras, Léo Doca na área, quarto dia de Fenatran 2019 e a gente continua aqui no estande da Iveco na Fenatran, carregados de potência, para falar hoje dos pesados e extra pesados. Carregados de potência porque é a Iveco e porque também a gente está aqui do lado de um motor Cursor 13 de 560 cavalos e estamos novamente com o Anderson Vilela, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um imenso prazer estar aqui com vocês, sim, esse daqui é o nosso caminhão prêmio, 560 cavalos, rapaz, é muita potência, viu? E o que a Iveco trouxe para a Fenatran foi o novo design externo com a nova pintura de para-choque, novas siglas e as mudanças não param por aí. A gente tem agora uma nova calibração de motor e caixa para melhorar ainda mais a performance desse bruto. Então a gente sabe que o nosso motorista, ele exige que o caminhão não só suba bem, como também tenha com todo o controle na sua mão. Isso a gente prioriza bastante. Ele não só vai para a frente, mas também como tem um excelente freio motor, que aqui nós estamos falando cerca de 460 cavalos. Isso traz uma segurança fora do comum para o nosso motorista. E além disso, a Iveco também traz uma nova quinta roda, que ela está naquela classe CX, que é onde o nosso motorista tem uma segurança maior. Então isso aí prolonga muito a vida útil de uma quinta roda. Então naquelas aplicações de nove eixos, o granelheiro, que a gente sabe que ali os 74 toneladas é exigido bastante. Tanto também com relação ao tanque, que exige muito da quinta roda. Então a Iveco traz essas mudanças para melhorar ainda mais o seu produto para o nosso motorista. É, o caminhão ele não pode engolir caroço, mas também tem que ser seguro, viu? Por isso que esse caminhão aqui tem tanta potência. Olha só pessoal, se eu até interromperi aqui, eu queria mandar um abraço para a Neide Fogaça Silva, para o Eduardo Abas, o grande borracha que está com a gente, Vanessa Lopes e o Renato Costa, que estão ao vivo com a gente aqui na nossa cobertura em tempo real da Finatran. Mas como eu dizia, essa questão aí da potência, o caminhão tem que ter uma boa caixa, né? E vocês estão com uma caixa automatizada ZF de 16 velocidades que dá conta do recado, né? Exatamente. São 16 marchas aí muito bem escalonadas. É uma caixa overdrive, então a gente sabe que a última marcha, ela tem aí uma relação bem reduzida. Para quê? Para que o motor anda calado. E quando o motor anda calado, a gente está falando em consumo de combustível. Então isso é muito importante. A gente sabe que o diesel é um sócio que não é muito favorável, né? Então a gente está falando em um custo bem alto com relação ao frete. Mas é com isso que a Iveco vem se preocupando em ter a melhor performance do veículo junto com a economia de combustível. E o Highway é um caminhão já consagrado pelo mercado, ele já ganhou em 2013 o título de caminhão do ano, né? Lá na Europa. E vem tendo um bom desempenho de vendas no Brasil também. Só que a Iveco não parou por aí não, viu? Eles lançaram no finalzinho do ano passado mais um caminhão que foi pensado para o motorista, que é o Iveco High Hold. Uma nova fase, um produto diferenciado. E realmente o High Hold é um caminhão mais de entrada, mas que traz aí um monte de características premium do irmãozão mais velho aí, né? Exatamente, Léo. Esse veículo High Hold é o irmão menor do Highway, sim, porque ele recebe toda aquela característica que o externo do Highway já tem para o High Hold. Ele tem versões de 360, 400 e 440 cavalos. E também a gente trouxe aqui agora para a FENATRAN a versão com entre-eixo reduzido no 6x2. Então estão falando aí de 3,2 de entre-eixo, 770 litros de tanque. Essa versão aqui, ela tem 900 litros de tanque. Então, temos autonomia, um caminhão com entre-eixo reduzido para otimizar ainda mais o transporte. Estão falando aí de 30 parates, carrocerias baús com mais de 15 metros. Tudo isso para otimizar ainda mais a operação do nosso cliente. Então, esse é o ponto. Tem uma coisa interessante no High Hold. Sabe aquele acabamento esportivo, fibra de carbono? Então, o painel do High Hold é desse jeito. Tem esse detalhe em fibra de carbono. O painel envolvente, entregando aquele ar esportivo, até mesmo o veículo. Aqui, para que a gente está falando, o veículo de transporte de carga. É, e além disso, você pode até ver esse vídeo aqui na TV Transporta Brasil. O High Hold é um caminhão que já vem com nicho para um cooler ou uma geladeira. E também tem uma infinidade de locais, nichos, para o motorista poder guardar as coisas dele. Tem um interior aconchegante, um banco que foi pensado para o conforto do motorista. Então, é um caminhão dos sonhos de todo caminhoneiro, seja ele autônomo ou seja ele empregado de uma frota, de uma empresa de transportes. E além disso, toda essa questão de novos produtos, a IVEP está conectando os seus caminhões para que tenha uma melhor pós-venda e um melhor controle da frota e de tudo que acontece com o caminhão. Isso mesmo. A partir de agora, com o novo Model E, que a gente chama de 21, que vai já começar a comercializar. A partir de maio do ano que vem, todo o veículo pesado sai de série com o sistema de telemetria com um ano para que o motorista ou o empresário possa degustar todo o sistema de telemetria. Então, hoje a gente está em uma apresentação aqui no próprio stand para ele conhecer como será esse Control Room. Serão 24 horas por dia, 7 dias por semana. A IVEP vai estar sempre em contato com o veículo para saber a melhor performance para instruir o motorista em qualquer situação. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. É necessário muito que o veículo seja conectado com a fábrica. Então, podemos trabalhar para melhorar ainda mais a performance do produto, entregando segurança e confiabilidade para o nosso cliente. E falando do coração desses caminhões, tanto do Highway quanto do High Road, a IVECO produz os motores dela em casa, viu? Ela é uma empresa do grupo CNH Industrial e tem a FPT que faz os motores do ladinho ali da fábrica da IVECO em Sete Lagos. Isso traz uma vantagem para vocês, né? Os engenheiros que fazem o motor já trabalham junto com o povo que faz o caminhão. Isso pode dar um resultado bom, né? Exatamente. Quanto mais próximo junto ali a engenharia trabalhando em conjunto, melhor ainda é o desenvolvimento do produto. Então, são muitas horas de engenharia, muito trabalho, muitos testes. Temos a nossa pista que é do lado da fábrica também, aonde que a gente pode testar e levar o caminhão ao extremo, em condições que nem as nossas rodovias permitem. Aí estamos falando de implementos com mais de nove eixos, e por aí vai N testes que a gente pode forçar realmente o nosso caminhão. Há pontos que eu estou engatado aqui no nove eixos e tem um outro caminhão freando o caminhão para ele levar ao extremo. Realmente isso é feito dentro da nossa pista. Por isso que essa é a vantagem, porque na rodovia não poderia ser feito isso. Então, a vantagem grande da IVECO é ter a sua própria pista de testes lá em Sete Lagos. Você que andou perguntando aí do 11 eixos, 91 toneladas, pelo menos lá na pista da IVECO ele está rodando, viu? Com certeza. Ainda está esse obscuro com relação à legislação, o que vai acontecer, mas a IVECO está de olho nisso, estamos preparando produtos para essa aplicação também. Olha só, você que está planejando aí a sua frota, você que quer comprar um caminhão, lembre-se que a IVECO é uma marca premium do mercado, mas que trabalha com uma faixa de preço que é acessível a você, é possível para que você compre. Porque é uma coisa, é um preço justo, com o máximo de qualidade possível dentro do caminhão. Isso ajuda bastante aí o pessoal a planejar a frota, né? Com certeza. E a IVECO aqui na FENATRAN, ela trouxe várias oportunidades, vários negócios realmente, e tem ofertas especiais para o nosso cliente. Basta chegar aqui no stand, procurar um dos nossos vendedores, que vai ter um preço justo para esse cliente. Aqui é o caminhão ideal para as estradas e para os negócios dos nossos clientes. É isso aí, e você que transporta o Brasil de verdade, que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, não se esquece de deixar aquele joinha, que deixa a gente muito feliz e ajuda o nosso trampo, né? E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho. Eu sei que essa ladainha aí já cansou você, mas é bom a gente falar, porque você tem que se inscrever para receber as notificações. E você que está com a gente ao vivo aqui pelo Facebook, não esquece de dar uma compartilhada no vídeo aí, para o povo assistir e ficar sabendo o que a IVECO tem de novidades aqui na FENATRAN. Vamos encerrando por aqui, lembrando que amanhã, sexta-feira, o último dia de FENATRAN, a gente vai estar... Muitas coisas acontecerão, né, Léo? Muitas coisas aconteceram, a gente tem surpresa para vocês aqui. Amanhã a gente vai fazer uma transmissão ao vivo muito especial aqui, lá na IVECO Store e, com uma surpresa para vocês, a gente vai fazer um unboxing de um caminhão muito especial. Anderson, muito obrigado, virou nosso sócio aqui. É um prazer estar aqui, contem sempre com a IVECO para o que der que vier. É isso daí, a IVECO aguarda você, nosso cliente aqui no estande, vem para conhecer novos produtos, tem um lançamento também que a gente está apresentando aqui e para conhecer esse bruto aqui que bate forte o coração, viu? É isso aí, você que ama caminhão, fica aí com a gente. Voltamos já já, valeu! Um abraço, tchau! E aí, vamos lá!